Daí, beleza? Eu sou o Vilberã e estou aqui para conferir com vocês os jogos da Netflix. É isso mesmo, já faz um tempinho que a Netflix começou a falar que iria entrar para o mundo dos games. E hoje eles abriram então o serviço que vai estar dentro do próprio aplicativo da Netflix, contendo alguns joguinhos. Tem cinco jogos já disponíveis para os assinantes sem nenhuma taxa adicional. É só você entrar no seu aplicativo, baixar lá os jogos e pode curtir à vontade. Segundo promessas deles, sem anúncios, sem compras adicionais dentro dos jogos, é tudo 100% free mesmo. Free, claro, para quem assina a Netflix. Esses cinco primeiros jogos são coisas super simples, bem joguinhos de celular mesmo. E vamos ver no que vai dar isso para o futuro. Tem um pessoal aí surtando, né? Falando, ah, a Netflix vai querer peitar a Sony, a Microsoft, a Nintendo. Não é nada disso, tá, gente? Tem uma galera que vive num universo paralelo, onde todas as pessoas só curtem game triple A, com os gráficos na altura. 4K, 60 FPS. E nesse universo paralelo, todas as produtoras chinesas estão falidas e Candy Crush não existe. Mas não, aqui é Planeta Terra ainda e tem muito jogador casual. E a Netflix vai ter uma vantagem bem grande de ter 167 milhões de assinantes no mundo todo. 19 milhões só aqui no Brasil. Então são 167 milhões de pessoas que já vão ter acesso a esses jogos, tipo, instantaneamente. Por enquanto, eu acho que a Netflix vai ficar no casualzinho mesmo, mas pode ser que no futuro, se tiver bastante procura pelo serviço, eles deem uma melhorada aí na coisa também. Vamos ver no que vai dar. Por hora, é só um bônus na assinatura da Netflix mesmo, que por sinal, subiu pra caramba, né? Nos últimos tempos aí, teve muita gente reclamando do valor da assinatura, teve gente cancelando aí também, né? Eles estão cobrando caro, mas estão tentando mostrar serviço. Vamos ver aqui como que tá então. Abrindo aqui minha Netflix, então, ele vai aparecer aqui embaixo, onde tá em breve, risadas. Nossa, eles colocaram um troço de putik-tok aqui na Netflix e coisas do tipo. Vai aparecer aqui o botãozinho de jogos. Aí você vai apertar ali, vai aparecer lista de jogos pra você baixar e daí vai abrir o aplicativo, né? Por enquanto só tá no Android. Vai abrir Play Store lá, você baixa os joguinhos e já pode jogar. Não entrou ainda, o aplicativo não atualizou ainda na hora que eu tô fazendo o vídeo, mas ele já tem pra baixar lá. Então eu baixei pra testar. Quando você entra nesses jogos, mesmo baixando direto na Play Store, quando você entra nele, ele pede a assinatura da Netflix, beleza? E aí ele vai reconhecer aqui o meu usuário, beleza? E o primeiro é Teter. Teter. Vamos ver que raios é isso daqui. Uou, tem que bater aqui nas laterais pra subir a plaquinha e levar na... A bolinha até o buraco. Nossa, que jogão, hein? Caiu. Sério mesmo? Oxi. Tem que ir mais devagarzinho, vai. Espera a bolinha rolar. A física tá uma beleza. Gostei aqui do Ray Tracing na sombra da barrinha. Nossa, isso aqui é mais difícil do que parece. Cara, a bolinha não desacelera quando eu levanto a outra parte. Eu não sei se a física tá apurada desse negócio ou não. Quem manja aí dos Paranauê comenta pra gente. Olha só. Bem devagarzinho aqui. Ó, se eu vou bem devagarzinho, ele nem mexe a bolinha direito. Que interessante, né? Ainda bem que não tem tempo mesmo, então dane-se. E foi. Que interessante, né? O outro era deprimente o jogo, né? Esse aqui já tem bem cara de joguinho aí, de Play Store mesmo. Tá, aí formando o par. Agora fazer dois pares. Nossa! E detalhe, né? O jogo não tem no... Esses jogos não estão disponíveis ainda no Netflix Kids. Quem coloca controle parental aí na Netflix para os filhos, né? Na conta dos filhos. Aí eles vão ter que esperar um pouquinho disponibilizar os jogos, tá? Como vocês estão vendo aí, os jogos estão bem de boa. Foi só que eles não disponibilizaram mesmo. Não pode deixar as... Ah, tá, interessante. Tem que marcar 150 pontos. Não posso deixar as cartas chegar na serra. Então... Não sei se eu posso mexer depois aqui. Dois... Cinco. Acho que é só para juntar as cartas iguais, né? Agora eu vou ter que explodir um aqui. Vou explodir cinco. Ah, não. Coloquei e já era. Ah, mas depois ele... Ah, mas depois ele... Ele forma os pares ali do mesmo jeito. Dois pares. Ah, tá. Se eu faço uma combinação, eu ganho mais poucos. Isso é mentira. Ah, esse aqui é mais divertidinho. Passando do tutorial. O que é que eu tenho que fazer com isso? Bem joguinho. Para jogar no vaso. Terceiro jogo é Shooting Hoops. Aperto aqui. Disparos tiro ao ao. Vamos ver disparos aqui. Toque para atirar. O que é? Eu jogo bolinha? Eu jogo tiro de nerf aqui nos negócios. O que é que eu tenho que fazer com isso? É, realmente. Estou atirando nele aqui. A bola está apimulando. Que nem uma doida. Era para fazer a cesta, né? Mas não está rolando, não. Legal os jogos. A gente se diverte mais tentando descobrir como é que joga do que jogando. Me enganaram. Falaram que o jogo era casual e está mais difícil que você queirou. Vamos ver o outro aqui. Esse aqui. Ah, tá. Aqui eu tenho uma mira. Ah, tinha que bater na bundinha da bola, então. Aqui é o... O outro modo. E nesse aqui tem... Tem balas, né? Tem munições ali. Tem que conseguir fazer a cesta com essas balas. O de carta, ele estava um pouquinho mais caprichadinho. Os outros dois estavam parecendo o jogo que... Pessoal que faz curso de desenvolvimento de jogo, tem que fazer um joguinho lá, né? Para ganhar o certificado do curso. Está parecendo que pegaram os jogos desses aí para colocar aqui na Netflix. Mas eu sei que os do Stranger Things são mais caprichados. Vamos ver agora. Aí temos Stranger Things. Se eu não me engano, teve um desses Stranger Things aí que tinha saído antes. Ou eles tinham falado já, anunciado que ia fazer o jogo, né? Esse aqui já tem bem mais cara de jogo indie, de PC aí, né? PC e consoles. Gráficozinho mais bacaninha. Jogo todo em português. Legal. Ele já está com o investigador. Eu não! Olha! O principal do Zelda aqui. Eu não assisti Stranger Things, então não conheço os personagens nem nada. Mas esse aqui já tem uma carinha bem mais maneira. Deixa eu ver aqui. Consegui abrir a porta. Opa! Tem uns fights aqui. Dá para descer o sarrafo. É só apontar e apertar, né? Você aperta em cima aqui. Ele anda, aperta em cima, ele interage. Vai embora. Gostei da animação do jogo. São dois jogos do Stranger Things. Esse daqui é o primeiro. É o 1984. Vai ter mais um também, que a gente já vai ver. Vamos ver, né? Com o sucesso do Squid Game lá, do Round 6. Provavelmente eles vão fazer alguma coisa com esse jogo também. Com essa série, né? As séries de sucesso aí da Netflix, tudo pode virar um joguinho aí agora. Vamos ver se rola alguma coisa do Cobra Kai aí pra gente. Essa é a minha série favorita da Netflix. É, ele tem um pouquinho de point and click e um pouco de aventura também, né? Tem lá seus momentos de ação. Só não sei aí a duração dos jogos, né? E aí temos Stranger Things The Game. Já mudou um pouquinho a cara dele aqui. Fazer um padrão pra experimentar. É outro layout aqui do jogo. Visão isométrica. Liga o dispositivo. Tem historinha em português aqui também. Ah, esses dois Stranger Things estão bem maneiros. O cara do carinha ali não tá meio zoada, né? Mas o resto tá bom. Meio RPGzinho, será? Ah, desceu o porrinho aqui nas coisas. Legal, dá pra vandalizar o shopping. Nossa. A gente pode ativar o alarme de incêndio pra... Fazer o pessoal correr da fila do cinema. Daí fecha o cinema, né, ô cavalo? O que que tem aqui? Achamos o Kiko. Kiko tá procurando chaves. É um adventure aí. Esses dois aqui do Stranger Things tá bem... Bacaninha, né? Os outros três ali, sei lá, deve ser o filho de algum funcionário que fez o jogo lá. E elas colocaram pra dar uma moral pra um leque. Esses dois aqui estão... Já bem mais legal e... Se continuar aí nesse ritmo, né, os joguinhos da Netflix... Acho que vai dar uma boa até... Na coisa. Vamos ver. Caras, descobriram a gente, mas não deu nada. Ok. Vamos vandalizar as coisas aqui. Rapaz, a gente vandaliza mesmo. Que horror. Que horror. Vou pôr as moedinhas na galera. Tem que ligar a luz aqui pra... Conseguir fazer o elevador funcionar. Ó, o cara pediu pra gente matar os ratos aqui pra ajudar a gente a ligar a luz ali do elevador. Caramba, hein? Só tem um borsche. Tá cheio de estrogonofe. Ó, tá. Maneiras marmitas dos funcionários aí do shopping. Tá, batemos no último rato. Vai ter uma porta trancada aqui. Agora a gente pode falar. É realmente uma aventurinha. É parecido com o outro, né? Só que o... A visão do jogo aqui é diferente. Também tem aventura. Tem... Um pouquinho de porrada. Por enquanto, a Netflix falou que só vai trabalhar com jogo de celular, né? Vamos ver o que eles vão fazer pra frente. Então agora eu vou ficar no... Aguardo os comentários de vocês aí. Falando o que vocês acharam, né? Dos jogos da Netflix. E também o... O que vocês estão esperando de serviço. Acho que vai ter mais coisa legal aí pra frente. Vai ficar nisso daí mesmo. Deixa aquele comentário aí para nós. Clique no gostei. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. Se essa é a primeira vez que você está por aqui. Inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!